Telefone Tocô Fui atender, não adugava, era estar com você Eu preciso de você agora, por favor meu bem não vá embora Eu preciso de você agora, por favor meu bem não vá embora Quando o tempo vai passar por um leão E com os seus beijos toda hora Segundo, segundo na memória Toda flor me lembra os seus olhos, Deus tem amor Eu quero te encontrar Eu preciso de você agora, por favor meu bem não vá embora Eu preciso de você agora, por favor meu bem não vá embora O tempo vai passando no meu leão E com os seus beijos toda hora Segundo, segundo na memória Toda flor me lembra os seus olhos, Deus tem amor Eu quero te encontrar, eu preciso de você agora, por favor meu bem não vá embora Eu preciso de você agora, por favor meu bem não vá embora Eu preciso de você agora, por favor meu bem não vá embora Eu preciso de você agora, por favor meu bem não vá embora Eu preciso de você agora, por favor meu bem não vá embora Eu preciso de você agora, por favor meu bem não vá embora Eu preciso de você agora, por favor meu bem não vá embora Muito obrigada, Nuno de Janeiro, vocês têm aqui Eu preciso de você agora, por favor meu bem não vá embora Obrigado.